A empresária, de 64 anos, veio ao Brasil para passar o Dia das Mães com os filhos e netos e está de férias desde então. Na data comemorativa, Zilu, que vive em Miami, posou com os filhos e netos em casa, em um sofá. Domingo de Dia das Mães com as pessoas mais importantes da minha vida. Amo vocês, disse Vanessa na legenda da foto. Na imagem estão ainda José Marcos, de 11 aus, e José Francisco, de 8, que a cantora teve com o ex-marido, o empresário Marcos Boaz, atual namorado de Isis Valverde. Vou embora quando acabar tudo isso aí. Daqui a pouco a gente vai descansar. Também vou falar daqui a pouco para vocês o motivo de eu estar no Hospital Einstein tomando medicação. Uma coisinha aí que apareceu, mas se Deus quiser logo estarei bem. Vou ficar, disse ela, mostrando tranquilidade, aqui tem médicos bons. O Einstein gosta tanto de mim, que quando venho para o Brasil tenho que dar uma passadinha. Não seria normal se não passasse, finalizou ela, bem humorada. As assessorias de Zilu e das filhas foram procuradas por quem, mas até o momento não retornaram. Zilu Godoy contou em seu Instagram que foi internada na madrugada desta quinta-feira, 15. A empresária, ex-mulher de Zezé de Camargo, apareceu deitada no leito do hospital tomando medicação intravenosa. Zilu Godoy contou em seu Instagram que foi internada no leito do hospital tomando medicação intravenosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí